Gente, eu tô muito ansiosa! É o primeiro unboxing do canal. Mas primeiro eu tenho uma história pra contar. A caixa, como vocês podem ver, tá aberta. Eu não vi o conteúdo de dentro, mas eu quero contar o que aconteceu. Eu comprei essas maquiagens há um mês e tanto atrás. E foi um dia, uma madrugada, que eu fui comprando online, tinham várias coisas que eu queria. Mas sabe quando você dá aquela louca, você vai comprando mil produtos? Tá, me deu essa louca. Eu não lembrava direito o que eu tinha comprado. E eu esperei mais de um mês pra essa caixa chegar. Tá, aí eu estava no meu quarto. Chega a Esté, que trabalha comigo. Lu, chegou essa caixa! Daí eu gritei do quarto. Eu sei, miga! Daí ela, eu abri, é tudo lindo! Eu, você o quê? Ela grita que ela tá viva. Gente, vocês não vão acreditar que eu sou brava, né? Enfim, eu deixei ela viver depois dessa, tá? E eu vou abrir pra vocês. Eu quero que vocês acreditem em mim. Eu não sei o que tem aqui dentro. A não ser uma ou outra coisa nos produtos que eu copiei da Nádia. Tcham, 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 tcham! Ai, meu Deus! Ai, tô muito ansiosa. Tarte! Essa marca só vende lá fora. E eu estava desesperada por ela porque dona Nádia fica maquiando a gente com esses podrutos, tudo lindo. E não tem pra vender aqui, não tem nada que seja igual. Tô tremendo de emoção. Isso daqui é a perfeição em pessoa. São iluminadores, mas dá pra fazer um zilhão de sombras. E a Nádia usa muito esse, se eu não me engano, ou esse, pra fazer aquele interno aqui, que é super brilhante. Que é, sei lá, marca registrada de Nádiazinha. É Tarte C Volume 3. Outro da Tarte! Ai, meu Deus do céu. Talvez, talvez eu tenha exagerado um pouco. Eu vou ter sombra até não poder mais. Eu vou virar maquiadora. Vou dar endereço, vocês vêm aqui e eu fico maquiando. Eu amo tons terrosos. Eu acho que combina mais com a pele. Pelo menos o meu tom de pele combina muito com tons terrosos. E o brilho da Tarte é surreal. Dá pra usar com pincel molhado e pincel seco. Esse é o Toasted. Eles têm uma que não é assim, Toasted. Que não é cor quente. Mas eu prefiro cor quente. Gente, olha que lindo. Ai, meu Deus do céu. Que alegria. Eu vou guardar a caixa também de lembrança. O papel. Chuda Beauty. Meu Deus, eu copiei tudo da Nádia. Ela vai ficar muito estressada. Isso daqui é o melhor iluminador que tem. Ilumina muito. Você vê que a mocinha da capa, inclusive, ela tá, ó, ó, super iluminada. Esse Arctic Glow é um glow que tá super na moda. Como é que chama? Uma coisa tipo unicórnio. Esses jovens inventam cada coisa. E daí fica um glow com algumas corzinhas, assim. É uma coisa mais fun, né? Pra fazer uma maquiagem mais divertida. Eu, pessoalmente, prefiro uma coisa mais Winter Rose. Ou uma coisinha mais, assim. Ai, muito assim, ó. Anastasia Glow Kit. Adivinha o que que tem aqui dentro? Iluminador! Gente, eu vou sair iluminando por aí. Esse iluminador também copiei da Nádia. Inclusive, eu vou parar de falar isso. Vocês botam aí embaixo. Cópia da Nádia. Pagar royalties. Essas cores são cores mais quentes e maravilhosas. Todos esses daqui, que são iluminadores, dá pra usar como sombra e fica surreal. Inclusive, vocês podem votar aí embaixo qual paleta vocês querem que eu use na próxima maquiagem. Que eu vou fazer uma maquiagem pra vocês. E daí vocês votam. Vale votar paleta de iluminador pra fazer make, porque funciona. Isso aqui, meu Deus. É da Hilda. Não, sério, sério, sério. Tchan, 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 tchan. Os batons, batons, né? Da Hilda. São mate. Sabe aquele que deixa a boca tipo Kylie? Só que não é tipo Kylie, porque o da Kylie você tem que comprar o da Kylie. Então, mas é tipo isso. E eu amo essa cor de boca. Eu, às vezes, uso um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Mas batom realmente tem que testar. Então, eu fiquei até com medo de comprar. Porque, ó, na mocinha parece lindo. Mas eu vou testar na minha boca, depois eu conto pra vocês. Ah, isso daqui eu ganhei, né? Lógico. Porque eu comprei tanto que a Seporra me mandou essa amostra da Caldali. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. É uma marca maravilhosa. Podia ter me mandado tamanho real. Fica a dica. Outra coisa da Tarte. Gente, vocês vão patrocinar o vídeo? Porque, assim, na boa... Nossa! Olha esse brilho, Brasil! Pera que passou o carnaval, né? Gente, sério. Sério, dá pra ver? Não. Tá surreal isso daqui. E aí, nunca vi uma sombra tão brilhosa. Inclusive, eu não poderia usar essa mão. E ela é cremosa. De verdade, eu não tô sendo irônica. Eu nunca vi uma coisa tão brilhosa em toda a minha vida. Arrasou. Isso daqui, Park Ave Princess. A cor. Nossa, gente! Acho que essa foi a melhor compra. Ainda tem. Ah, isso daqui é ótimo. Copiei da Marcela. A gente tava viajando em Nova York. Uau! A trabalho. Ano passado. E ela... Eu não consigo abrir. Ela apareceu com essa esponjinha. Tomara que meu dentista não me assista. É uma esponja de silicone. É muito melhor porque ela não absorve a base. Então, quando você passa uma base, você tá ali economizando na base, e a esponja suga 40%, me deixa um pouco nervosa, tá? Esse daqui não suga. E o acabamento também fica melhor. Depois, de repente, precisa só de um acabamentinho assim de pincel pra fixar. Mas é muito boa. Nunca testei a da Ciforrasco, a da Mayra, uma outra marca. Mas, enfim... Vamos lá. Mais um... Uma amostra grátis. Também, Caldali, muito bom que vocês mandam marca boa. Pode mandar o tamanho grande, tá? Depois que a gente compra tudo que eu comprei. Porque o que temos aqui? Tarte! De novo! Eles não patrocinaram o vídeo. Gente, que erro. Que lindo. Gente, mas assim, é tudo mesmo. Eu não sei o que dizer. Quer dizer, comprei uma paleta maravilhosa. Tem o quê? Tem iluminador. Tem tons terrosos. Ah! Mas esse daqui... Sabia! Sabia! Isso daqui é iluminador com contorno. Tá? Então eu vou testar, fazer um contorno com isso daqui. Nossa, bonito, né? Embalagem. Embalagem rica. Nossa! Olha, meu Deus do céu. Uma outra da Tarte. Sério, a embalagem é muito bonita. De verdade, arrasaram. Au! Só não abre. Mas ela é linda pra deixar fechada em cima da sua... Do banheiro. Ela fica ótima. Ai, eu variei! Miga, finalmente! Olha aqui! Quanta cor! Roxo. Roxo é maravilhoso pra quem tem olho claro. Marcela arrasa no roxo. Mas eu também, que não tenho olho claro. Uso roxo e fica mara. Batom da Hilda. Quatro. Quatro. São quatro cores diferentes. Parece tudo a mesma cor. Então deve ter alguma diferença. Mas aqui, quando a gente olha, não tem diferença nenhuma. Mas são todos matte e todos cabem na bolsa. E eu amo batom. Olha, uma marca nova! Que eu não sei pronunciar. Que ótimo. A gente vai escrever, lógico, tá? Essa marca. Porque eu não vou pronunciar e correr o risco de falar errado. Mas é muito bonitinha. É uma marca londrina, se eu não me engano. E por dentro, eu lembrei dessa compra. Por dentro ela é linda. Olha isso! Muito fofo. Um blushzinho. Ele é lindo. Vai dar dó de usar. Mas a cor também parece linda. Eu lembro que eu fiquei super na dúvida de qual cor comprar. Eu comprei a Date Night. Para as noites de dates. Ai, meu Deus. Tem mais batom. Quantas bocas a pessoa tem? Outro Hilda. Esse eu acho que é mais rosado. Bite Beauty. É uma marca de Toronto. Não sei se é amostra grátis ou se eu comprei isso. Vamos lá. Ah, comprei. É batom. Batom é porque comprei. Um batomzinho rosinha de uma marca nova. Eu adoro testar marca nova. Então, realmente... E o site tem um lugar que mostra marcas novas, tendências. Não entre nesse lugar. Porque é um buraco sem fundo. A pessoa nunca fez um unboxing e não sabe fazer. O que eu falei? Que eu uso lápis de boca. Então, nada mais justo do que ter comprado lápis de boca. Não tem uma base, gente. Eu tô precisando base. E eu tenho 200 sombras. Um lápis de boca rosinha. Cor. Bombshell a cor. Gente, eles vendem tão bem isso daqui nos vídeos. É sério. Eu acho que é a última coisa. Essa marca Beca. Eu conheci pelos tutoriais de dentro do site. Site bem feito é isso. A gente encontra realmente navegando no site. Essa marca é toda meio natureba, assim. Não é de maquiagem pesada. E ela passa as coisas. E, realmente, o antes e o depois... O produto parece ser muito leve. Mas o antes e o depois é impressionante pelos vídeos. Isso daqui é para clarear embaixo do olho. É um pozinho. Eu vou testar e eu vou contar pra vocês o que eu achei. Pra vocês não comprarem à toa, se for tudo uma indenation. Nossa, amiga. Só isso? Ai, que pouco. Decepcionada. Gente, deixa eu contar pra vocês como eu consegui comprar tudo isso, tá? Uma amiga minha postou umas compras que ela conseguiu de fora. Que não vendem no Brasil. E daí, ela postou a pessoa que tinha ajudado ela, que é a Samia. Que é uma seguidora minha. Provavelmente deve estar assistindo esse vídeo. Samia, linda. Que tem um filho especial. Tem uma filha linda, um filho lindo, uma família maravilhosa. E eles foram morar nos Estados Unidos para cuidar do filho. E o marido dela tá sem trabalhar, porque é médico, não pode trabalhar lá. Enfim. E pra ajudar nas contas, ela começou a fazer isso. Que é assim. Ela é o endereço nos Estados Unidos. Então, você compra o que você quiser online, manda entregar no endereço dela. Ela desempacota as coisas das caixas de correio. Põe tudo numa caixa só e manda pra você. Ela cobra uma taxa super pequena por esse serviço todo. E as coisas chegam aqui. Então, quando a Beta, minha amiga, falou desse serviço, eu fiquei assim, desesperada. Procurei a Samia online, no Instagram. Quando eu abri o direct pra mandar pra ela, ela tinha me mandado um direct que eu não tinha visto. E daí eu troquei telefone com ela. Enfim, ela é uma fofa, um amor. E eu fiz todas essas compras e mandei pra casa dela. Ela deve ter ficado louca. Coitada com a quantidade de caixas. Mas, chegou tudo perfeito, impecável. Demorou um pouquinho, porque os correios entrou em greve, né? Então, teve um delay aí. Mas, chegou tudo perfeito. Então, primeiro de tudo, agradecer a Samia. Muito obrigada. Seu trabalho é maravilhoso. Você é uma fofa. Foi uma delícia falar com você. E, segundo, agradecer vocês por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou testar uma paleta nova. Elas são tão diferentes. Escolham uma que eu vou fazer. Eu posso fazer o review de todas. Mas, escolham uma pra eu fazer a primeira make. Beijos e até a próxima.